E aí, salve galera mozo, retornando aqui para fazer um review finalmente de um game de terror suspense, que eu já estava com saudade de jogar um jogo desse, eu acho que casa super bem com a realidade virtual e para mim é um dos gêneros preferidos para jogar nesse ambiente aí. Diante de tantos exemplos, Resident Evil, Atividade Paranormal, Don't Knock Twice, enfim, as DLCs do Resident Evil também que são bem legais, estou jogando também End of Zoey, espero fazer um vídeo aí em breve, que é a segunda DLC, e cara, esse game veio bem na hora porque eu já estava realmente sentindo falta dos games de terror e de suspense, tudo bem que esse não é tão assustador assim, é mais para suspense do que para terror, mas tem uns uns scary jumps, tem aquela parte, sempre tem uns sustinhos ali para te dar uma acelerada no coração e tal. Enfim, Dead Secret é o game que vamos conversar hoje, esse game é portado do Gear VR, ou seja, é aquela plataforma de realidade virtual para celular, e eu inclusive tenho, mas não cheguei a jogar esse jogo nessa plataforma, então estou jogando agora no Playstation VR. Nesse jogo você vai assumir o papel de uma jornalista que vai investigar uma morte, a morte de um professor universitário, um cientista, um cara meio recluso, que vivia numa propriedade no interior do Kansas, uma propriedade rural, e foi encontrado morto em sua residência, os legistas deram que a causa foram causas naturais, vamos dizer assim. Mas ela acredita que ele foi assassinado, ela conhece algum background da história do cara, tem uma noção do que acontece, de que ele estava trabalhando em alguma pesquisa, alguma coisa, e aí ela vai até a casa para investigar. O objetivo dela é se tornar famosa, escritora conhecida e tal, e ela quer um furo de reportagem, basicamente é esse o motivo da nossa personagem, a pessoa que a gente encara, que a gente encarna, vamos dizer assim. Harris Bullard was found dead in his study five days ago. Nobody believes me, but I think he was murdered. This house in the middle of nowhere holds the secret. There's a story hiding here, and I'm going to cover it. If I'm right, there are four major suspects. Graham Wellington, Josie Herrera, Cynthia Peckman, Bobby Sawyer. I'm not leaving until I find out what happened. Legal que ela tem o corpo inteiro, né, você olha pra baixo, consegue ver os pés, consegue ver o corpo, ela tá com o braço quebrado, praticamente ela só tem uma mão, o que pra nós não faz muita diferença, porque esse game, ele não usa os movies, tá, ele vai ser jogado exclusivamente com o DualShock 4, tá, e num sistema chamado de Point and Click, que você já devem conhecer, ou seja, você olha pra um determinado local, acha alguma coisa que interage, ou seja, aparece algum símbolo diferente, quando tem algo pra aparecer, se for os pezinhos, é porque você pode caminhar pra aquele local, se for uma lupa, é porque você pode examinar, se for uma mãozinha, é porque você pode pegar aquele objeto. Então, basicamente, é assim que funciona o jogo. O sistema de locomoção dele é bem simples, você olha pro local, se tiver um ponto que você possa se mexer, você aperta e ela se move automaticamente pra lá. Se move um pouquinho lento, mas faz parte. É estranho, né, porque seria um jogo onde os movies caberiam muito bem, né, levando em conta aí os exemplos que a gente citou, como por exemplo, Don't Knock to Ice e Atividade Paranormal, que funcionaram bem com os movies. Mas você se acostuma com a jogabilidade, tá, e o que interessa nesse jogo mesmo é a exploração e a história. Falando em exploração, você vai ter vários puzzles pra resolver, numa tentativa de tentar descobrir quem que matou o Harris Bullard, que é esse cara, esse professor aí recluso e tal. Então, na lista da nossa jornalista aí tem quatro suspeitos e ela vai descobrindo informações sobre o caso, à medida que ela vai explorando a casa, tá, e vai resolvendo puzzles no caminho. Os puzzles, na verdade, eles são bem simples, assim, não é nada que te prenda, tá. Eu tive um problema com um baú no andar de cima, é, mas acho que foi um bug do jogo mesmo, tá, eu demorei muito pra abrir, porque ele não tava alinhando, era pra formar a imagem de um pássaro e eu fiquei muito tempo lá tentando abrir e não consegui. assumir que é que provavelmente foi porque eu baixei da PSN americana e tava usando o idioma em português e esses bugs com frequência acontecem quando você faz isso. Bem, mas fora isso, assim, resolvi quase tudo assim de primeira, são inteligentes, teve uma hora dos elementos químicos aí que eu achei um pouquinho mais pesado assim de resolver, apesar de eu ter conseguido, porque você tinha que realmente estar atento às coisas que você lê, tá, nesse jogo você lê bastante, bastante, muito, muito, e esse é um dos problemas pra nós aqui brasileiros, é que o jogo não tem nenhum tipo de tradução, nem legenda, tá, então todos os livros, as notas, os escritos que você achar vão vir em inglês e sem qualquer chance de tradução, então, infelizmente é um jogo pra quem entende um pouquinho do inglês. é curioso que durante o gameplay até prova você faz, tá, o jogo testa se você tá realmente lendo as coisas, é, pelo menos umas duas vezes no jogo, acho que até chega a ser três vezes, eu acho, três vezes aconteceu isso aí, a personagem para, abre o bloquinho de notas dela e diz assim, agora nós vamos fazer uma prova, tá, e aí ela te faz umas quatro, cinco perguntas de múltipla escolha e você tem que, é, acertar e tal. É claro que se você errar, ela te deixa, você chutar até acertar, mas isso é uma maneira de, de garantir que você realmente tá lendo tudo o que você tá encontrando pelo caminho. Eu achei um sistema, assim, bem interessante, mas, é, admito que é um pouco chato porque você fica lendo o tempo todo. Uma vantagem com relação à atividade paranormal é que nesse jogo você consegue ler as coisas com uma facilidade incrível, tá, é, as letras são nítidas, os textos são bem nítidos, então não tem dificuldade de ler, é bem tranquilo. O problema só é, é, é o, é o, realmente o idioma que é em inglês e aí não tem jeito. Pra te ajudar nos puzzles também, logo no começo do jogo, é, você consegue, adquire, né, você monta uma máscara que tem uma espécie de óculos que te permite uma, uma espécie de visão, é, paranormal, uma visão extrasensorial e tal. Isso permite ver coisas que normalmente você não vê, tá. É, inclusive, é, o espectro, vamos dizer assim, do, 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 do morto, né, do, do professor usando a máscara e meio que também quando você usa ela, você te dá, te dá dicas de que objetos são interativos, do que que você tem que fazer dentro de cada ambiente. Então, essa é uma, é uma ferramenta fundamental pra resolver algum dos puzzles, mas você já, você consegue ela logo no comecinho do, do jogo e ela te garante também, é, um dos momentos mais assustadores que é as diversas maneiras em que você encontra o espectro do, 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 do Harris Bullard, é, espalhado pela casa, tá, tem horas que realmente te dá um sustinho legal aí. A narrativa é bem legal, tá, o, o jogo assim, ganha por esse aspecto, tá, e no meio do caminho você descobre que você não tá sozinho na casa, que o assassino, o provável assassino do Harris Bullard ainda tá por lá e você teoricamente será a próxima vítima, tá, e aí em alguns momentos de bastante suspense você vai ter que fugir desse assassino, tá, das maneiras mais estranhas que possam haver aí. É, o jogo ele tem também a curiosidade de ter, acho que são cinco ou seis finais, não lembro agora, tá, eu, eu terminei três deles, dois não muito bons, tá, um que você morre, o outro que fica desaparecida, tá, e o final S, que é o dito, acho que é a standard, né, que é o final padrão. Ficaram dois finais ainda pra mim descobrir. Não sei se vou jogar tudo de novo, eu joguei o jogo inteiro e levou aí. O pessoal diz que dura em média duas horas, eu levei três, tá, gente? É, não sei se eu sou mais lento que os outros, mas eu joguei com muita calma e fiz live, inclusive, tá, tem live aqui no canal, não vou apagar, tá, tem uma live de uma hora e outra segunda live, a parte dois, com duas horas, então se você quiser ver o jogo inteiro, tem umas horas que a internet falha, fica só o áudio, tá, e é legal, a segunda live lá foi bem participativa, teve muita gente acompanhando e tal, inclusive uns gringos, teve uma hora que um gringo lá me perguntou, você não tá com medo? A hora que eu tava no porão e tava escuro, eu falei, eu falei, cara, não, eu tô tranquilo, assim, eu acho que eu já tô vacinado depois de Resident Evil e tal. Medo eu tenho, mas o barato de você jogar jogo de terror em realidade virtual é isso, é aquela sensação, né, de isolação, vamos dizer assim, né, você sentir realmente o medo ali do ambiente. E é isso, eu gostei muito, recomendo, tá, é um jogo que tá muito barato, ele foi lançado agora já com um desconto de cara e acho que é pra quem tem plus, tá, ele sai a 36 e um pouquinho, vou colocar o preço aí embaixo. E assim, eu gostei bastante, achei muito legal, tá recomendadíssimo, se você curte esse gênero de narrativa, de suspense, de terror, com alguns sustos, né, vamos dizer assim, pode encarar que não vai te decepcionar. Só realmente a questão do idioma que você tem que levar em conta, tá, porque precisa pra você poder avançar no jogo. É isso aí, pessoal, se gostaram desse review, aproveita aí pra deixar um joinha pra mim, é, pra gente poder crescer esse canal, é, se inscreva se você achar que ainda não é inscrito e acha que vale a pena, aqui no canal a gente faz review desses jogos, faz lives, faz gameplay, eventualmente traz novidades do mundo do Playstation VR, enfim, o foco é esse, é Playstation VR e realidade virtual. Então, se quiser, fica aí o convite pra se inscrever e aproveite pra acionar as notificações pra que todo vídeo novo que saia, você esteja, é, receba uma notificação aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, e aí já possa curtir o vídeo ali na hora e tal. É isso, um grande abraço e até mais!